Acontece em Chiquititas. Binho está nos túneis do orfanato, com a Lúcia. Ele está tentando fazer uma redação da escola. E Binho conta a Lúcia de onde veio. Quer saber o que eu tô fazendo? É uma redação pra dizer de onde eu vim. Tá difícil pra caramba. Porque eu não sei se eu conto a verdade ou o que eu queria que fosse verdade. Por quê? Se eu te contar, você promete que não conta pra ninguém. Você promete. É que eu fui abandonada no lixo quando eu era pequeno. E eu não conheci meus pais. Em seguida, Binho continua contando sua história. E diz como foi morar em orfanato. Aí eu fui logo pro orfanato. Mas era bem diferente do raio de luz. E a gente não era tratado direito. E tinha um homem lá que ficava jogando na minha cara. Porque eu nunca mais ia ver meus pais. Obrigada. Não! Homem não chora! Desculpa, eu não queria assustar você. Lúcia é amiga. Você a gosta, Binho. Eu também gosto muito de você, Lúcia. Você é uma grande amiga. E você escuta tudo o que eu falo. Talvez é porque você não sabe falar direito, né? Eu também gosto muito de você, Lúcia. 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 Tchau, tchau.